Novas informações sobre o anime de Platinum End, data de estreia e novo trailer da segunda parte de 86, uma lista de recomendações de animes pra assistir e relaxar depois de um dia cansativo e muito mais! Está começando o CR News! Sabe aquele dia em que você chega em casa completamente moído após um expediente cansativo de trabalho ou estudo? Ouviu reclamações do chefe o dia inteiro, precisou lidar com o cliente reclamando e ainda de quebra, na hora de ir embora, pegou ônibus ou trem lotado? Depois de passar por esse sufoco e finalmente chegar em casa, nada melhor do que um bom anime pra te trazer paz e bom humor de volta! E foi pensando nisso que a gente preparou uma lista com 8 animes perfeitos para recarregar as baterias depois de um longo dia! Vamos te contar algumas das recomendações que a gente escolheu! Começando por Toradora! Sabe aquele anime que você vai assistir por acaso e acaba te conquistando completamente? Aquela história clichê de romance colegial que nós vemos em inúmeros animes, mas que consegue surpreender e trazer algo novo e cativante? E aquela comédia que te faz dar gargalhadas o suficiente pra cair da poltrona? Mas o que dizer então daquele drama que te faz chorar copiosamente e ainda te faz feliz ao mesmo tempo? Esse anime tem tudo isso, eu juro! Outra excelente indicação é Hinamatsuri! É uma comédia maluca e muito divertida sobre um gangster que acaba se tornando responsável por uma menina que veio de outro mundo e possui estranhos e grandiosos poderes, o que envolve eles nas situações mais bizarras e garante muitas gargalhadas. É o tipo de anime que eu indico pra quem tá querendo assistir algo que tenha como proposta simplesmente desligar o cérebro e aproveitar os momentos magníficos que a série apresenta nos seus 12 episódios. Eu tenho certeza que você vai adorar a Hina e a Anzu! Se liga só nessa batalha super emocionante entre elas! Você também pode gostar muito de A Place Further Than The Universe. Eu vou ser super imparcial aqui e dizer que é uma das melhores séries de anime já feitas na longa história da indústria da animação japonesa. Em resumo, o anime conta a história de quatro garotas em uma jornada super emocionante pra ir até a Antártida. É um enredo cheio de descobertas, não apenas de um território inóspito e inexplorado, mas da descoberta da amizade, do respeito mútuo, do trabalho duro pra alcançar um objetivo da gentileza, dos perigos, do amor de uma família e do valor à vida. É uma das histórias mais envolventes a que eu tive o prazer de acompanhar. Esse não é só um anime pra te fazer relaxar, vai muito além disso! Se você quiser ver a lista completa com todas as indicações, é só conferir o artigo lá no nosso site. Clica aqui no card que tá aparecendo aqui em cima! Nessa semana, foi divulgado no site oficial da adaptação em anime de Orient um trailer para a série. O vídeo trouxe novas informações, incluindo mais nomes para o elenco de voz e também o anúncio de que Orient estreia em janeiro de 2022 com transmissão já garantida aqui na Crunchyroll. Orient terá a direção de Tetsuya e Anagisawa, com roteiros de Mariko Kunisawa. O design de personagens é por conta de Takahiro Kishida, de Madoka Mágica, e a trilha sonora é por conta de Hideyuki Fukasawa, de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. O estúdio ACGT é responsável pela produção da animação. No elenco de dublagem foram confirmados dois novos nomes, Hi Takahashi, que dará a voz a Tsugumi Hattori, e Satoshi Hino, responsável pela voz de Naotora Takeda. A série conta a história de Musa Hi, um garoto de 15 anos de idade que vive no Japão durante o período Sengoku. O Japão é comandado por demônios e Musa Hi tenta confrontá-los com um certo poder especial. Foi revelado nesta semana um novo vídeo promocional para a segunda parte da adaptação em anime de 86. O vídeo apresenta cenas inéditas e novos personagens que serão destaque na próxima fase da história. Uma nova ilustração promocional também foi revelada e a data de estreia foi confirmada para o dia 2 de outubro. A música de abertura da segunda parte do anime, Kyokai Sen, será interpretada por Amara Sashi, enquanto a música de encerramento, Alkimila, será interpretada por Regal Lily. Entre os novos personagens apresentados, alguns já contam com os dubladores confirmados. A Misaki Kuno vai interpretar a Frederica Rosenfort, Yu Yuichida vai dar a voz a Ernst Zimmerman, e a Asuna Tomari vai interpretar Shidenlida. A primeira parte da adaptação em anime de 86 já está disponível em versão dublada e legendada na Crunchyroll. Existem vários animes de comédia romântica em que o protagonista tem que escolher entre um grupo de pessoas bonitas o seu amor verdadeiro, mas o Naoya de Girlfriend, Girlfriend é indeciso, e em vez de escolher entre as garotas que se apaixonaram por ele, ele está tentando namorar quantas delas puder ao mesmo tempo. É uma vida difícil, mas é engraçado vê-lo tentar conciliar suas várias personalidades e desejos enquanto isso. Se você estivesse no lugar do Naoya, com qual garota você acabaria namorando? Faça o nosso teste para descobrir qual namorada de Girlfriend, Girlfriend seria o par perfeito pra você, e depois volta aqui nos comentários e me conta qual foi o seu resultado. Foi revelado essa semana um novo vídeo promocional e uma nova ilustração para a adaptação em anime de Platinum End, baseado no mangá original de Tsugumi Oba e Takeshi Obata, que são os mesmos criadores de Death Note. O vídeo também apresenta uma prévia da música de abertura, Sense, interpretada pelo grupo Bandmade. O anime tem estreia agendada para o dia 7 de outubro no Japão. Platinum End contará com a animação pelo estúdio SignalMD, com direção de Hideya Takahashi de Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind, e Kazuchi Kakize, que foi diretor-chefe em Ghost in the Shell Arise. Masahiro Tokuda de Decadence ficará a cargo da composição da música. A história gira em torno de Mirai Kakehashi, que vive uma vida miserável e triste após ter perdido a sua família, além de ser constantemente abusado por alguns tios e colegas de classe. Kakehashi então decide acabar com a própria vida, mas o que deveria ser o seu fim foi um novo começo, no qual ele terá a oportunidade de se tornar um novo deus. Isso se ele conseguir sobreviver. Platinum End já tá confirmadíssimo aqui na Crunchyroll. Mais notícias dessa semana. Yuriko Nakamura, a gerente do departamento de programação da TV Fuji, informou recentemente que a emissora planeja exibir sem cortes o conteúdo da próxima temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ela disse que o anime vai passar pela revisão de padrões e práticas usuais, mas planeja transmitir o conteúdo sem alterações. O volume 41 do mangá de Burserk terá uma edição especial acompanhada de uma ilustração em tamanho B5 e um CD drama. O volume será lançado no Japão na véspera do Natal, dia 24 de dezembro deste ano. O mangá Under Ninja de Ken Gohanazawa, o autor de I am a Hero, ganhará uma adaptação em anime pra televisão. A história gira em torno de ninjas que existem até hoje no Japão moderno. Ainda não foram reveladas mais informações sobre a adaptação. Pokémon Filme Segredos da Selva estreia dia 8 de outubro na Netflix. Em comemoração ao anúncio, os jogadores de Pokémon Sword and Shield poderão ganhar Dada Zarude e um Celebi Shine, ambos os Pokémons que são destaque do filme. Na sexta-feira passada, a gente lançou mais uma entrevista do Crunchyroll All Stars. Dessa vez foi com o Igor do Flow Podcast. Ele falou sobre a paixão dele por Jojo's Bizarre Adventure e outros dos seus animes favoritos. E olha só essa ilustração que a gente fez dele ao estilo de Jojo's. O volume número 100 de One Piece foi lançado há alguns dias no Japão e junto com ele, uma série de novidades voltadas ao mangá de Eiichiro Oda foram reveladas. Entre elas está uma propaganda com o próprio autor do mangá com a frase, a história está em sua fase final. Você está pronto para se despedir de One Piece? Foi divulgado pela Shueisha que Chainsaw Man ganhará uma novel com histórias não vistas no mangá. O livro, chamado Chainsaw Man Buddy Stories, será lançado no dia 4 de novembro desse ano no Japão. O CR News de hoje fica por aqui, mas você sempre pode ficar de olho nas novidades fresquinhas da indústria de animes na Crunchyroll Notícias. Faz uma visitinha lá no nosso site. É só clicar aqui nessa rime fofinha que está aparecendo na sua tela. Muito obrigada por assistir e até semana que vem. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto